Hoje é dia nacional de combate ao glaucoma, de 2 e 3 milhões de pessoas no Brasil são portadoras da doença, de 2 a 3 milhões. Miguel Braz e Flávio Mota conversaram com o médico oftalmologista sobre o assunto. Ô Miguel, a questão é a seguinte, a doença, se não for tratada, pode levar inclusive a cegueira, é isso? Pois é, Nico, nesta sexta-feira, 26 de maio, é considerado o dia nacional de combate e prevenção ao glaucoma. Mas quem vai falar um pouquinho pra gente sobre essa doença é Maurício Dutra, que é oftalmologista. Maurício, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral, fala um pouquinho pra gente, né, sexta-feira, um dia de ação, o que significa o glaucoma, o que é essa doença? O glaucoma é uma pressão intraocular muito aumentada nos olhos e causa cegueira. Ela é a segunda maior causa de cegueira evitável do mundo e só perde pra catarata, então, se ela é evitável, você procurando o seu oftalmologista, consegue saber se você é portador ou não de glaucoma. E quais são os sintomas? O sintoma maior que a pessoa percebe é a dor no ocular. Essa dor, ela pode vir com a baixa da visão ou mesmo com um caso de uma hiperemia conjuntival, que é o olho vermelho. Dr. Maurício, há algum tratamento para essa doença? Sim, a gente faz uso constante de colírio, né, assim que é diagnosticado o glaucoma. O paciente tem um acompanhamento sistemático numa clínica oftalmológica. Aqui na clínica samaritano, a gente tem um acompanhamento trimestral desse paciente, em que o paciente pode usar, usando o colírio, ele vai ter o controle da pressão intraocular e com isso evitar o grande problema que o glaucoma causa quando não é diagnosticado ou quando não é usado o tratamento, que é a cegueira. Essa doença atinge quantos por cento da população brasileira, mais ou menos, Dr. Maurício? Olha, em torno, no mundo inteiro, em torno de 80 milhões. No Brasil, em torno de 2 a 3 milhões de pessoas que têm glaucoma, mas aí tem o quadro muito interessante, que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque tem muitas pessoas que não sabem que têm glaucoma. Então, em torno de 1 milhão, 1 milhão e meio, são pessoas que estão no convívio da sociedade e não têm o diagnóstico de glaucoma pré-determinado e com isso acaba ficando cego sem saber que têm glaucoma. Doutor, o Dia Nacional é celebrado hoje, sexta-feira, mas durante todo o mês houve algumas ações aqui na clínica, né? Sim, aqui na clínica, desde o começo do mês de maio, nós fizemos o mês todo do combate ao glaucoma com intervenções, com atendimento ao paciente, com explicações, com folhetos explicativos e para a gente buscar o maior número de pessoas que ainda não têm o diagnóstico para ser tratado do glaucoma e assim a gente poder evitar a cegueira, que é o grande problema do glaucoma. Doutor, e para a gente concluir, qualquer coisa que a pessoa perceber no olho, alguma suspeita, deve procurar um médico, né? Sim, procure o seu oftalmologista, é muito importante isso. Qualquer sintoma que você tiver nos olhos, procure o oftalmologista, que pode ser uma pressão intracular. Mas além disso, o mais importante é você saber a história do glaucoma. Muitos casos de glaucoma são hereditários, então se você tem alguém, algum ente querido na família, quando a gente fala familiar, é parente mesmo, porque muitas das vezes as pessoas falam meu marido tem glaucoma, meu marido não é parente. Então, irmão, irmã, tio, avô, avó, pai, mãe, que são portadores de glaucoma, procure o seu oftalmologista para que você seja avaliado e ver se você realmente tem glaucoma. Muito bem, doutor, a gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. Pois é, Nico, está esclarecido sobre o glaucoma, então a indicação, a orientação é que as pessoas cuidem da saúde e da visão. Miguel Brás para o Balanço Geral. Valeu, Miguel, um beijão no coração do Maurício Dutres, competente médico aqui da nossa cidade, né? É, inclusive é vereador aqui na atual legislatura, né? Maurício Dutres, um beijo no coração dele.